Eu assim, não sei o que dizer, eu nunca vi uma abertura de Olimpíadas, nem assim as mais simples, nem as mais pomposas, tão chata, tão chata, assim, desculpa, tudo bem, Paris, França, cheio de história, quer mostrar história, mas a Olimpíada é dos atletas. Então, eu queria ver a cara dos atletas, o emocionante, é ver isso, é ver as delegações, é ver a alegria daquelas pessoas estarem ali, o tanto de luta para elas estarem ali. A história do lugar é um pano de fundo, não pode ser o principal, não pode dar 20 segundos para a gente ficar catando o atleta que a gente quer ver ali, num barco longe, e 8 horas um fantasma correndo pela cidade. Ah, gente, desculpa, eu não gosto de falar mal, porque, enfim, sei lá, alguém pensou, alguém idealizou aquilo, mas nas Olimpíadas não. A gente quer ver as pessoas, o que faz uma Olimpíada são as pessoas, são os atletas, são essas pessoas que a gente quer ver. Então, assim, eu não vi ninguém que eu queria ver, tá? Nenhum atleta, eu não consegui identificar, fiquei frustradinha. E vim aqui perguntar para vocês, e aí, gente, vocês também acharam isso? Ou estou equivocada? Vocês acharam o máximo? Sei lá, não sei mais. Também cada um quer ver uma coisa, né? Mas eu queria ver os atletas.